A gente precisa de políticas públicas, tanto no sentido de incluir mais mulheres nos espaços de poder e decisão e nos cargos de liderança, mas também para combater a violência de gênero. E aí, isso a gente pode ter em todos os aspectos, tanto com leis que coloquem cotas de financiamento, cotas de reserva de assentos no parlamento e nos poderes de representação, como, por exemplo, as empresas também podem adotar políticas inclusivas e de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Já há exemplos de empresas que colocam isso nos seus códigos de conduta ética, que dão acolhimento, assessoria jurídica para as mulheres que vierem a denunciar. Então, tem vários exemplos que podem ser adotados. A gente percebe que as poucas cotas de gênero que a gente tem hoje para a inclusão de mulheres no poder legislativo vem sendo reiteradamente testadas, porque eles aprovam a lei e depois aprovam uma lei anistiando. A gente está agora em discussão, a PEC 9 de 2023, que vai ser mais uma autoanistia que o parlamento quer dar para os partidos políticos que não cumpriram com as cotas de gênero nas eleições anteriores. E aí, quem que faz o poder moderador nesse sentido? O judiciário, porque o judiciário é quem vem estimulando o cumprimento das cotas e aplicando sanções. O problema é que não adianta o judiciário aplicar sanções se vem o poder legislativo e proíbe o judiciário de aplicar sanções. Então, está essa disputa. A questão de gênero é uma questão muito séria e hoje o maior aliado é o poder judiciário.